Um jovem de 22 anos caiu, uma jovem na verdade, uma jovem de 22 anos caiu em um golpe pela rede social, pelo Facebook. Parece que estamos sendo repetitivos, né? Mas são casos que acontecem diariamente aqui em Três Lagoas. Essa jovem perdeu, gente, 311 reais. Ela foi enganada por um golpista que fazia empréstimo para pessoas negativadas. A reportagem é do Israel Espíndola. Esta jovem que prefere não se identificar caiu em um golpe e teve o prejuízo de 311 reais e 48 centavos. Ela acabou sendo atraída por um anúncio que viu na rede social do Facebook. Ela nos conta como se sentiu iludida pela oportunidade, pois precisava do dinheiro para empreender no negócio próprio. A oportunidade, porque eu já estava pretendendo fazer um negócio para a gente, para a gente já começar a trabalhar com alguma coisa, ter o nosso próprio dinheirinho. Aí eu sou muito novo nisso, a gente está começando a aprender agora. Aí eu mandei mensagem para saber como é que era e acabou dando isso. A golpista utiliza um perfil falso no WhatsApp, onde se passa por Helena Castellani. Assim que começa a conversa pelo aplicativo de mensagem, a estelionatária pergunta se a vítima tem uma renda mensal. Depois manda uma tabela com a logo da financeira com a taxa de juros. Tudo parece ser real, mas na verdade é um golpe. Depois, questionada se poderia ser golpe, a ousadia da estelionatária é tanta que ela nega e diz estar trabalhando. Depois, mandou uma imagem falsa do Serasa, onde o score estava baixo. Até manda um vídeo de um suposto escritório. Mas era tudo mentira. A vítima precisava de um empréstimo no valor de 5 mil reais. E o chamariz para ter o contato com a estelionatária foi justamente o empréstimo para negativado. A negociação começou pelo Facebook e logo foi pelo WhatsApp. Na última quarta-feira, o depósito de 311 reais e 48 centavos. Depois disso, perdeu o contato com a golpista. De começo foi tudo certinho, bonitinho. Aí depois ela falou para mim que o meu score estava baixo. Realmente estava. Porque eu quase não uso. Eu comecei agora, como eu te disse. Aí ela pediu para a gente 311 e alguns quebradinhos para aumentar o score. Até então, eu ainda questionei. Eu perguntei várias e várias vezes para ela se realmente era verdade. Se ia dar certo, se ia liberar. Ela confirmou para mim várias e várias vezes que é liberar. Que assim que eu pagasse esse valor de 300 e pouco e alguns quebradinhos, o empréstimo ia cair na minha conta. E eu mandei esse dinheiro para ela. Ela disse para mim que depois de 30 minutos cairia. E eu fiquei esperando esses 30 minutos. Eu mandei mensagem para ela. De primeiro ela falou para mim que estava em reunião. A gente esperou mais um pouco. Aí depois ela me mandou um outro valor de 700 e pouco. Que ela falou que eu tinha que pagar também. Eu acho que era de uma outra conta. Só que eu não tenho... Eu comecei a usar meu nome agora. Eu acho que eu não tenho conta em nenhum lugar. E imediatamente eu já corri no primeiro DP. Abri um boletim de ocorrência. Aí lá falaram que era golpe. Somente nas duas primeiras semanas de janeiro de 2023, 22 golpes de estelionato foram cometidos em Três Lagoas. A maioria deles na internet. De acordo com a vítima, ela ainda pesquisou na rede social se a empresa era mesmo real, pois estava com medo de cair em golpe. Sim, procurei. Eu procurei. Eu achei um site lá no Facebook. E também eu vi o... O WhatsApp dela. Eu procurei lá. Parecia que estava tudo certinho até em tanto. Ela conversou com a gente. Ela mandou um vídeo para a gente lá do lugar que ela estava, do computador. Entendeu? E fora isso, eu ainda continuei persistindo, perguntando se era realmente verdade, se era. Ela confirmou muitas e muitas vezes que era. E tudo não passava de uma farsa. E tudo não passava de uma farsa. A jovem conta que além do prejuízo financeiro, a pior sensação é de lembrar que foi enganada. É horrível a sensação de a gente ficar desesperada. Desesperada e não conseguir fazer nada. O delegado Matheus de Palma, da Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil, o SIG, dá dicas para evitar cair em golpes. A grande questão, a grande dica que a polícia dá para as pessoas que hoje em dia estão quase que 100% conectadas na rede, é justamente averiguar antes a informação. Ah, uma pessoa veio, se comunicou pelo WhatsApp, falou que é da empresa tal. Joga no Google isso, procura saber quem é essa empresa. Às vezes você pega grandes sites, Magazine Luiza, Mercado Pago, grandes sites, eles têm alguns links onde lá no site, eles averiguam quais são os números que são verdadeiros dessa empresa, quais números entram em contato. Ou até mesmo, procura com outras pessoas que são ligadas àquela área de negócio. Aqui em Três Lagoas, certamente, tem pessoas ligadas ao mercado financeiro, perguntam para essas pessoas, vocês conhecem essa empresa? Vou falar, não, ah, conheço, é de confiança. A gente sempre tem que desconfiar de tudo que vem, diretamente pelo WhatsApp, ou diretamente pelo Instagram, ou até mesmo por chamada telefônica. Averiguar antes a informação, seja com pessoas que estão dentro desse ramo, até mesmo pela própria internet. A gente sempre tem que desconfiar de tudo que vem,